Cordeiro para o sacrifício Investiga em estado da justiça e ponha Jack Ryder em segurança Vamo lá que a gente tem que salvar esse filho da puta Jack Ryder está investigando algo perigoso O que o fez ir até a estátua da justiça Preciso encontrá-lo Ele não vai ganhar um pulo de zero no final Uou Fala galera, aqui quem fala é o Barbuda Fala galera, estamos voltando aqui com o Batman Arkham Knight Bom, eu nem peguei aqui a impulsão suficiente né cara Ei, mas é uma tristeza Vamo lá, deixa eu pegar a impulsão aqui Agora sim Agora iremos chegar ali na estátua da liberdade Ingressado que aqui a estátua da liberdade fica em China Town Que louco Caralho, esse bicho está sinistro Veio Ai, não vai cair na água não Uh Meus queridos irmãos Estamos aqui reunidos para honrar o homem E verdadeiro pai Ele que abençoou nossas vidas com a luz Quando estamos cercados pela escuridão Ele que umidece a terra seca com a chuva Ele que mata as forças perversas e malignas que ameaçam os destruir e afastar nossas almas da doce misericórdia O que esse cara vai fazer mano? O que esse cara vai fazer mano? Caralho Não é lugar para você Mas se Deus te enviou até mim Posso me banhar no teu sangue Ah vai Filhos O demônio vem vestido de preto Matem no bem onde ele está Rápido O momento do sacrifício se aproxima Caralho Mano Passa ele direitinho Vamos lá galera Dá licença ai Vai morrer Me desabar Eu sou maluco O cara me deu uma facada ali Vai vai Olha que cara sacana Ta porra O cara acha mesmo que vai Deixa eu fazer o seguinte aqui primeiro Vamos botar aqui na carguita pro cara Vamos lá Vamos lá Quero esse cara aqui que ta com a porra da arma Vamos lá Eita porra ta acabando o tempo aqui velho Ainda tem tempo mano Eita porra O raio cai no inferno 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 O que? Fumaça O raio cai no inferno O raio cai no inferno Caralho tem menos... Ah menos de dois minutos Pensei que tava menos de vinte segundos O raio cai no inferno Fudeu Beleza conseguimos no tempo bom aqui em Todos eles Eles não tinham fé E agora o que que eu faço aqui mano Eu sei a verdade Caralho 30 segundos O raio cai no inferno Fumaça O raio cai no inferno Puta que pariu, eu não sei como é salvar ele Vamos lá Deixa eu ver se tem uma coisa a ver com isso aqui Será que tem alguma coisa a ver com isso aqui? Hum, tem mano Ai caralho Vamos lá Vamos lá, porra Você vai ver chover sobre você agora, seu mother fucker Ainda estarei aqui quando você estiver morto, Batman Gotham será minha Poupe meu sermão Por que demorou? Brincadeira Parece que já tenho minha matéria É isso, Batman Com isso vou voltar pro show Meu próprio programa Que tal ser o primeiro convidado? O verdadeiro Batman Sua história Vou levar você para o DPGC Só dá trabalho a porra do cara, véi Cara, essa com certeza foi a missão mais... A side mission, né? A missão secundária mais rápida que tem no voo Com certeza Você tá entrando na minha igreja, Diácono Olha ao redor, Batman Veja o que você quer proteger Gotham está arruinada Porque ainda está lutando Isso já acabou Sou eu quem disse quando acabou o Blackfire Leve-o para as celas Ei, não fique tão feliz Beleza Oculto Missãozinha concluída aí Bom, essa aqui foi a missão Side mission A missãozinha mais rápida aqui do jogo Com certeza Sem sombra de dúvidas Obrigado aí a todos que assistiram Eu vou encerrar Só queria trazer essa Essa missãozinha secundária aqui Para quem estava tendo dificuldade em concluí-la Então é isso aí Obrigado, valeu A gente se vê no próximo vídeo Fui Obrigado